Olha galera, eu tô quase pegando aqui uma leopard, botando o leve e quando começa a gravar, começa a lagar mais um pouco. Formando pra pegar leo. Comecei com 70k. Olha o meu dinheiro, eu não fiquei farmando aqui né, eu fiquei farmando e eu matei muito o Cia. Olha o Cia que demorou pra aparecer. Mano, meu jogo rola lisinho. Aí eu vou gravar e começa a lagar. Mas de modo leve não laga. Ô, mas também né, Cia 3. Cia 2 não deve lagar não. Finalizar com estilo, comprar leopardo com estilo fi. Nunca tive essa merda no inventário. Ai meu deus, eu vou estar preparado para o apocalípte de leopardo que da última vez que teve leopardo. Misericórdia. Nunca tive esse negócio aqui. Meu deus, mano, eu nunca vi uma skill que carrega tão rápido. Na verdade, eu nunca vi uma skill que carrega mais rápido que o F da magma, mano. Agora vamos lá. saiu o V4 eu vou pesquisar combo leo que tipo eu não gosto eu gosto de usar fruta com combo eu posso até ser muito spammer mas tipo eu gosto de combo rondo tipo pelo menos os combo rondo tipo de dois ataques pelo menos isso e a fruta que não laga o meu jogo o 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 Agora sim, tô preparado.